Mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para fazer as provas impressas e quase 69 mil para o modelo digital do Enem. Para o exame impresso, os jovens com 17 anos são a maioria dos inscritos, já no digital, pessoas de 21 a 30 anos. Nas duas modalidades, as mulheres se inscreveram mais que os homens. E o Enem impresso e digital será realizado na mesma data, dias 21 e 28 de novembro. Para saber o local da realização da prova, acesse o site enem.inep.gov.br. É só clicar no cartão de confirmação e fornecer os dados do candidato. Nos dias do exame, a recomendação é chegar com antecedência e nada de esquecer os documentos pessoais. Levar a caneta esferográfica preta de material transparente e manter a proteção contra a covid, usando máscaras e higienizando as mãos. Os gabaritos serão divulgados até o terceiro dia útil, após as últimas provas, ou seja, depois do dia 28 de novembro, no site portal.inep.gov.br. E aí E aí E aí